Quis conter-me, mas não pude Revoltado com atitude Dessa gente original Que pensa ser incomum E julga todos por um E prega sem ter moral Insensatos pregadores Esses cruéis negadores Achei quase sempre assim São imbecis personagens Molares das engrenagens E sentem inveja de mim Dizem que eu encarno mal Que eu não passo de um radical E que eu sempre falo demais Falo demais Dizem esses entendidos Que eu devo tomar juízo Ser como eles mandais Não os temo e nem me assusto Mesmo sabendo que o justo Paga pelo pecador Pois quem não dá sinometra Ative a primeira pedra E eu gosto do meu valor E ooooh E ooooh Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto